Mil e uma tretas de volta hoje para falar de um assunto bem delicado. Vocês acham que a treta só começa depois que o bebê nasce? A treta pode começar bem antes de você se tornar mãe. E esse antes pode durar muito. Como é que é viver enquanto tenta? Em alguns casos o período de tentativas dura tanto tempo que o casal até desiste. E a pressão pode ser tanta que também tem casal que se separa. Quantas histórias assim a gente não conhece? E tem gente que engravida prevenindo, né? É daqueles mistérios que ciência nenhuma consegue explicar. Não explica, mas já ajuda em muita coisa. Hoje em dia tem exame para tudo e um monte de recursos. Mas esses processos são custosos não só financeiramente falando, como emocionalmente. Até porque eles podem demorar muito e muitas vezes não dá em nada. E como tudo que a gente fala aqui, o emocional tem muita influência. E é por isso que a gente abriu a roda e trouxe mais duas mulheres para compartilhar suas próprias experiências, contar o que aprender e falar um pouco mais sobre o que é viver na expectativa de ficar grávida. A Liliana é psicóloga, autora do livro Cadê Você, Bebê? E dona da primeira tese de mestrado do Brasil que trata dos efeitos psicológicos sobre quem está tentando ter filhos. E a minha comadre, amiga, irmã, atriz e fundadora da Gringa, maravilhosa, está aqui também para contar as suas experiências. Bem-vinda! 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 Vocês sempre sonharam em ser mãe? Como planejaram? Se é que planejaram? Bom, eu sempre sonhei, você sabe, né? Sempre sonhei em ser mãe. Eu tenho cartinha minha da escola, na quarta série, que eu falava meu sonho quando crescer, eu quero ser mãe de quatro filhos, ter uma casa com um monte de cachorro. Então, assim, ter filhos sempre teve, assim, na minha infância e no meu imaginário do que seria a minha vida adulta, o que seria a minha casa, etc. E eu sempre sonhei em constituir a minha família, assim, de ter o que a gente chama de casa, não necessariamente a casinha lá e tal, mas onde é o nosso lar, é onde a gente tem o nosso porto seguro. Então, ter filho sempre foi um sonho, mas também sempre, nunca inconsequente, assim. Eu sempre tentei idealizar e programar isso para um momento onde eu pudesse estar inteira naquela situação, onde o meu companheiro estivesse também com muita vontade de estar vivendo aquilo. E eu acho que parte profissional, enfim, eu tentei bolar de uma maneira que se encaixasse. Não tem momento perfeito, né? Vocês são mães e, vocês sabem, não existe hora perfeita, mas tentei organizar de um jeito que fizesse mais sentido para o momento da minha vida, assim. A gente só muda, olha, muda o foco. Tcharam! E você, Liliana? Ah, eu sempre quis ter filhos, né? E acho que passei por aquelas questões que a grande maioria das mulheres passam hoje, já. Ainda, na verdade, não é já. Que é esperar esse momento perfeito, como você disse, que ele não existe. E eu amo que a gente tem os universitários aqui hoje para falar muito disso. E que, assim, não tem momento perfeito. Então, eu estava esperando, na verdade, quando apareceu ali que o meu primeiro mestrado, não, foi doutorado. Eu já tinha feito mestrado, eu estava dando aula. Eu sempre achava que, não, tem tempo para ter filho, demorei mais para casar, porque tinha que fazer carreira, porque era profissional. Então, isso é muito ruim, porque a gente perde o timing dos óvulos. Sim. Então, eu engravidei aos 37 anos, depois de 6 anos de tentativas. E naquela época, praticamente, não tinha. Começou a tentar com 31. Com 31, né? Teoricamente, é uma idade... Teoricamente, é. Teoricamente, é. Só que a gente nunca imagina, e isso acontece com as mulheres, que você vai ter algum tipo de problema para engravidar. Você acha que vai engravidar quando terminar isso, quando casou. Até porque a gente passa a vida inteira prevenindo. Tipo, não posso, não posso. Tomando pilo, anos. O fim das pessoas é respirou e engravidou, né? Cuidado. Exatamente. E aí, foi indo, foi indo. Eu falei, bom, então, casa, vamos esperar um ano, né? Curtir o casamento. Curtir o casamento, viver. Aí, passa um ano, aí passa dois. Aí, você vai em médico errado. Então, por isso que eu também comecei a estudar isso, e perceber o estresse que isso traz. Nossa. Então, para vocês terem uma ideia, o nome do meu doutorado é estresse e ansiedade em casais submetidos à reprodução humana assistida. O casal, eu tenho uma amiga que passou muito tempo com isso, ela fala, chegou uma hora que a gente só falava disso. A gente só vivia para isso, a gente só falava disso. E eu, logo que comecei a tentar, assim, foi relativamente rápido, eu engravidei no terceiro mês, mas assim, o primeiro e o segundo mês já apareceram uma eternidade, porque parece que quando a gente decide, a gente também quer agora, né? Mas como assim, eu transei no dia fértil, eu engravidei? E a gente começou... Eu sou infértil, eu não vou engravidar. A gente liberou ao mesmo tempo, né? E a gente foi descobrir, né, esses artifícios de hoje que tem, dá para você saber que você está ovulando, e daí você transovulando, põe o pé para o alto. Fala, nem xixi vou fazer aqui, porque hoje eu sou grávida, com certeza. E não acontece, tem a pessoa que não queria, tem a grávida de Dio, tem a grávida que teve aquele sexo, né, casual e nunca se programou aquilo. Você vê que isso não é tão corriqueiro assim. Por quê? Se você tiver 18, 20 anos e tiver eventualmente uma transada e engravidar, você está no auge. Agora, isso não acontece depois dos 30, né? Depois dos 35, a ovulação despenca. E é tão pouco falado isso, né? Muito pouca a mulher não sabe. Porque eu fui congelar os óvulos. Não, foi quando eu decidi, não foi nem quando eu comecei a tentar, eu fui congelar meus óvulos, e aí o médico me sentou e falou, olha, sabe como você come a professora? Eu falei, que parte? A ovulação, ele falou, então, você nasce com uma quantidade de... Gente, juro por Deus que eu não sabia, tá? Então até... Não, é você, ninguém sabe. Você nasce com uma quantidade de óvulos, você nasceu com essa quantidade. Vou dar um exemplo aqui, você nasceu com mil óvulos, né? Um exemplo da minha cabeça, mil óvulozinhos. É o que você tem. É o que você tem a sua vida inteira. E a cada vez, você não produz novos óvulos. Você não produz, não existe nada que vai fazer você produzir mais óvulos do que o que você tem, não existe. E a cada menstruação, você perde os seus óvulos, né? Inclusive, uma coisa que me tocou muito, que eu descobri só grávida da minha filha, que me mandaram uma imagem, dizendo, minha filha nasceu, né? Quando no parto, ela já vinha, eu produzia também os óvulos da Cora. Então, né? Porque sou mãe de menina. Então, quando ela nasce, ela já sai de mim com aqueles óvulos que vão acompanhar ela a vida inteira. Não virão outros, né? Então a gente... Fala-se pouco mesmo, né? Muito. Eu não sabia. Quando o médico explicou, eu falei, meu Deus, oi? Agora você imagina que... Você imagina? Quantos anos atrás? Se hoje a gente acha que fala pouco, há 27 anos atrás. 27 anos atrás. Então, ninguém falava sobre essas coisas. Por exemplo, quando eu soube que uma pessoa tem 18% de chance ao mês de engravidar, não tendo... 18% é nada. Não tendo problema nenhum. Isso é nem jovem. Isso é nem jovem. Saudável. Então, você fala assim... Aquela coisa que fala assim, ah, eu transei, engravidei. Não é assim também, gente. Não é. Caraca, 18% eu não sabia desse número. Eu sou igual. É muito baixo. E dos que engravida, né? 20% pode não dar certo. Não adianta só engravidar, gente. A parada é bem mais embaixo. E ainda tem um número mais bizarro ainda, que são a quantidade que perdem sem saber que estavam grávidas. Porque tem os 20% que são os que saíram. Eu não tenho certeza desse número, tá, gente? Mas tem os que sabem. E tem um número muito gigante. Que você só menstruou. Você acha que menstruou. A gravidez química. É, a gravidez química. A gente teve uma convidada aqui que falou sobre isso, a Milena. Que foi lá, fecundou e menstruou. Sim, em 2000 foi assim. Mas o que vocês estão falando da pouca informação, né? Eu, quando eu fiz 30, doutora, resolvi congelar os meus óvulos. Eu tô falando de 2018. Ninguém fala... Ninguém falava disso. Isso tem quatro anos. Quatro anos. Ninguém falava disso. Absurdo. Eu lembro que eu liguei pro meu médico que não é o meu ginecologista. Você acha que eu sou muito louca de estar querendo congelar meus óvulos e tal? Ele falou assim, lógico que não. Por que então as pessoas não falam sobre isso? Por que não é uma coisa normal? Poxa, uma mulher que trabalha, tem sua independência, que tem oportunidade, que fez 30 anos, não tá querendo ser mãe. Poxa, nos próximos dois anos, sei lá. Por que isso não é uma coisa normal se você pode ter isso? E aí eu lembro que quando eu decidi, eu lembro de falar pra você, de falar pras minhas amigas, as pessoas de perto, todo mundo tipo assim... Como assim? Minha mãe falou, nossa filha, mas será que precisa e tal? Eu falei, gente, não sei lá, eu não sei, hoje eles estão aqui, estão maravilhosos, estão cheias de óvulos, vamos garantir o que tem? Mas eu lembro, isso só tem quatro anos, assim, e já era um assunto... E você congelou? Eu congelei. Há quatro anos atrás? Eu congelei há quatro anos atrás, estão lá guardadinhos. É, o tipo de coisa que se puder fazer, você faz pra não usar, né? Fica lá, tomara que eu não precise. Inclusive existe... Os aí você pode doar também. É, isso que eu falei, eu ia fazer agora. Se você precisar, você tem, e tem óvulos de uma idade super saudável, super... Cada vez mais a gente fica procurando a melhor hora pra ter filho, e essa hora vai ser cada vez mais velha. Infelizmente, nosso corpo não acompanhou a evolução da mulher, no sentido da nossa independência, do nosso trabalho, etc. Isso não mudou, né? Só mudou a nossa cabeça, mas na verdade o organismo não mudou. E você sabe que outra coisa que as pessoas não falam também é que os espermatozoides, apesar deles serem produzidos a cada 48 horas, o homem a partir dos 40, 40 e poucos anos, o espermatozoide dele também é piora. Então a chance de ter um bebê com algum tipo de problema é maior. Mas por que não se fala? Inclusive, vários casais tentantes, a mulher fica lá investigando e fazendo tratamento, porque já é difícil falar da gente, das nossas dificuldades, do homem, então, nem se fala. É porque a mulher que tá lá atrás. Pra esse cara aí se investigar e descobrir se tem alguma coisa ali. E aceitar ir num médico, e aceitar ser investigado. Eu tenho uma amiga, uma conhecida, que eles estavam tentando, 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 nada, e ela fazia todos os exames, refazia, não sei o que, e falavam, ah, toma vitamina, falta vitamina, não sei o que, falta aquilo, não sei o que, e nada. Até que ela falou, você vai no médico, você vai no médico. E é assim, era algo do espermatozoide dele, e que era assim, toma um chá de não sei o que, pronto, resolveu. Tomou o negócio, era uma coisa simples, era tipo uma coisa muito simples, que eu não vou lembrar. E eles engravidaram, e tudo certo, tipo, era um detalhe, sabe? Você vê, os médicos também são machistas. Claro! Então, eles viram a mulher do avesso, né? E depois de um tempo, alguns falam, olha, eu queria, gente, o exame do homem é uma masturbação, nada mais, para fazer um espermograma. Enquanto a gente fica lá, e a gente tem esterossalpingografia, tem ultrassom, tem exame de, tem um monte de coisas, né? Vê hormônio, vê isso, vê aquilo. E todos os nossos exames, que também é invasivo de sangue, são todos invasivos, todos são invasivos, todos. Muito ruim. É muito ruim. Não que os homens não tenham essa ansiedade de fazer espermograma. Eu já vi casos, onde o cara foi fazer um espermograma, e na hora, não conseguiu. Não conseguiu. E outras vezes, deu aso, não tinha esperma vivo. E, pelo estresse de fazer, por quê? Como é que era antigamente? Quando você fazia uma FIV, que é a fertilização in vitro, a mulher tomava todas as injeções, fazia todos os exames, porque é um engravidamento, aquilo que eu falo, não é assim, tô grávida, não é gravidez caseira, ah, tô grávida, não mestruei, não é nada disso, passo a passo, você toma os hormônios, depois você faz o ultrassom, aí você vai vendo os folículos, e como é que era antigamente? Não se colhia o espermatozoide antes, era na hora, então, depois de todo esse processo, depois de todo esse, tomou hormônios, fez tudo isso, foi, foi tomar lá o seu Dormonide pra captar os óvulos, neste momento, o carinha ia lá pra fazer, pra colher o esperma, dava um estresse no cara, veio o aso, ou seja, não veio nenhum espermatozoide vivo, morreu, vai embora com os óvulos pra casa, vai menstruar, acabou, nem captava, nem tirava, porque não tinha congelamento, não tinha nada disso, então, você perdeu o ciclo inteiro, isso aconteceu, você fez FIV, mas você chegou a fazer FIV, eu fiz FIV, vários, e eu fui, várias quantas? 4, 5, na época, fiz inseminação artificial, quando não era o caso, então, muitas vezes, os médicos falam assim, não, vamos fazer a inseminação, que é mais simples, é mais barata, não sei o que, se você tem um problema, às vezes, no espermograma, no espermatozoide, não adianta fazer, a inseminação, não adianta, por quê? Porque o espermatozoide não tem força ali, com o rabinho, pra fecundar o óvulo, e na FIV é a mesma coisa, graças a Deus, apareceu o ICSI, que é a injeção intracitoplasmática, ou seja, é igualzinho a FIV, só que você não espera o espermatozoide entrar dentro do óvulo, você enfia com uma agulha, então ele fertiliza, então você empurra o robinho pra lá, vai cara, se mexe aí, acorda pra vida, né, aí vai, só que aí é esse processo, aí coloca, e aí depois você não sabe, se tem aqueles três meses, pra saber se vai pra frente ou não, então pra mulher, é tanta ansiedade, é tanto estresse, e aí você escuta, aquelas coisas lindas, que eu escutava assim, de amigas, e falava assim, ai, se o meu marido deixar a cueca em cima da cadeira, eu passar perto, eu tô grávida, é o de serviço, né, ela fala assim, ah, que gostoso, o risco, então assim, as mulheres não falam que elas não estão conseguindo engravidar, as mulheres, infelizmente, não falam que elas perderam, então quando você tá numa conversa entre mulheres, e você fala assim, ah, não, gente, eu perdi, aí o outro fala assim, ah, eu também perdi, com quantos anos você tinha, há quantos meses, ah, eu também perdi, eu também perdi, então é muito mais comum do que a gente imagina, não, muito mais, só que você só descobre quando você começa a tentar e perde, porque também se você não perder, você não vai saber, você também não vai saber, não vai falar, e se você não falar também, ninguém vai falar do seu lado, porque ninguém começa um papo assim, você já perdeu o bebê? Né? Oi, como você chama? Mas eu lembro que no meu primeiro papo com o meu médico, ele me deu esse dado de porcentagem, que é 20% ali, né, de chance de engravidar, já me foi um choque, e aí quando eu engravidei, contei, ele falou assim, mas vamos segurar 12 semanas, né, que é o normal, não fala nada pra ninguém, vamos segurar 12 semanas, porque também me deu o índice, que eu não lembro de cabeça também, aí eu falei, não, eu tô muito feliz, eu vou, eu tinha 34, 34, eu falei, não, eu faço questão de dividir com a minha família, mas você sabe que pode acontecer, eu falei, eu sei, aí eu vou fazer questão de dividir também, porque eu quero celebrar, esse momento que eu tô vivendo agora, e eu sinto no meu coração, convictamente, que se por algum motivo a natureza, e era muito real, e eu olhei no olho do pai da minha filha, e falei pro Guto, falei, amor, se não for pra ser isso aqui, eu tô muito afim da gente encontrar a nossa família agora, e contar pra eles agora, se não for pra ser, eu também tô inteira, e eu, e era legítimo, sabe, não era pra contar, e compartilhar, porque isso é tão pouco falado, eu tenho, eu tinha uma pessoa muito próxima a mim na época, vivendo aquilo tão sozinha, que nem com a mãe ela dividia, e por que que a gente tem que passar por coisas tão difíceis, e tão comuns, né, em silêncio, é porque ainda coloca, é tão pouco falado, e é tão, nesse lugar, que ainda, a gente ainda se sente como um fracasso, é muito louco, eu vou contar um pouquinho da minha experiência, eu nunca quis ser mãe, eu tinha pavor da ideia de ser mãe, era assim, eu, nas minhas orações mais íntimas, eu falava, nunca faça isso comigo, Deus, por favor, tô te pedindo, tô cuidando daqui, cuida daí, enfim, era impossível, assim, nunca vou ser mãe, obviamente, as coisas foram mudando, a vida foi se apresentando de outra forma, eu comecei a ver maternidades, porque eu só tinha referência de maternidades horrorosas, que Deus me livre, não quer isso pra mim, na minha cabeça, era esse meu pensamento, comecei a ver transformações maneiras, mães maneiras, outras realidades, eu falei, nossa, pode ser muito legal isso, enfim, e também de uma amiga nossa, Sophie, que eu falei, caraca, pode ser muito maneiro, enfim, a vontade bateu, encontrei um cara muito maneiro, e rolou, e aí, tirei o deal, vamos lá, aí, tentei um mês nada, tentei o segundo nada, aí, é impressionante como é rápido, né, você não precisa esperar, eu falei em casa com o deal na mão, então você imagina, você não precisa esperar, assim, foram duas tentativas, que eu fiz o teste de ovulação, que eu tava ovulando, que eu transei, que eu joguei a perna pra cima, que eu não engravidei, já foi assim, o suficiente pra eu falar, a sensação térmica era 20 anos, mas eram dois meses, e aí eu falei, cara, acho que Deus ouviu, né, eu falei tanto pra ele nunca fazer isso, que ele, a cabeça louca da pessoa que começa a falar, então eu acho que eu nunca vou engravidar, aí engravidei, não sabia que tava grávida, perdi, aí falei, é isso, eu não vou conseguir, não vou conseguir, não é pra mim, não é pra mim, não sei o que, não é assim, já entra naquela negação, aquela coisa horrorosa, bum, engravidei de novo, aí fui até uns dois meses e meio, perdi, e ainda foi tubária, né, e aí passei pela cirurgia, aí tem, explica, explica pra quem, é, eu tive umas, o neném, ao invés de estar no útero, né, a hora que ele vai descer pro útero, ele para nas trompas, implanta nas trompas, implanta nas trompas, e não consegue desenvolver, obviamente não tem um espaço, né, pra ele, e você perde o bebê, e o mais natural nesse processo, é que ele vai, vai sair, vaginal, como uma menstruação, depende da idade, depende de um monte de coisas, né, e o meu, ele foi pra dentro do meu abdômen, então, tipo, eu ainda corri risco de infecção generalizada, todo o sangue e o feto foi parar no, dentro do abdômen, então, eu ainda passei pra uma cirurgia, e a médica, eu entrei no centro cirúrgico, sabendo que eu poderia tirar as duas trompas, ali, ali, eu perdi o chão, assim, porque eu falei, caramba, eu que nunca quis ser mãe, vai acontecer, eu vou perder as duas trompas, e eu não vou ser mãe mais, tipo assim, ele tinha certeza que, enfim, era isso que ia acontecer, graças a Deus, deu tudo certo com a cirurgia, e com uma trompa, quando eu falei, quando eu perdi o neném, né, eu passei pela cirurgia, eu falei, agora eu não quero mais, e não era um não quer, óbvio, foram várias coisas que me levaram a esse pensamento do não quero mais, foi um susto pra mim, o baque da transformação desses dois meses, de entender que o meu corpo não era mais meu corpo, que as minhas escolhas não eram mais minhas escolhas, eu que sempre fui independente, saí de casa com 14 anos, não sei o que, inclusive esse pânico de ser mãe, vinha desse lugar, de perder essa independência, e aí, de repente, eu falei, levei um baque com isso, e depois eu falei, não quero mais, e muito desse não quero mais, era da frustração, do medo de passar por tudo aquilo de novo, assim, e aí, sem querer, quando eu relaxei, numa viagem, eu engravidei, quando eu não queria mais, quando eu fiz um, vamos esperar no que vem, né, aí, voltei da viagem graça. Você chegou a ter esse momento, Fih, de tipo, chegou a hora, quero, quero engravidar, final super, essa escolha, tipo, 100%, tirou o Dio, 100%, eu usei o Dio minha vida inteira, desde os 18, eu tirava um e botava outro, automaticamente, não corria risco nenhum, no mesmo dia, é muito louco, a gente passar a vida, e não, né, e é muito doido, porque é exatamente isso, eu usei o Dio dos 18 aos 34, gente, assim, uma vida inteira, e aí, no dia que você tira, você fala, eu quero engravidar, hoje, e aí, cada dia, é uma eternidade, cada dia demora muito, para passar, cada mês, cada ciclo, e a gente fica menstruada, uma vez por mês, a gente vai pular um dia do mês só, você fala, ai, não dá para ser duas vezes? Você chega a pensar isso, então, foi super, assim, Ju, foi super planejada, pensada, e, e, desejada, assim, e até muito desejada, né, porque, tem que ter algumas vezes. eu queria que você contasse um pouquinho, do que, óbvio, você sentiu de falar, eu conto, inclusive, foi ele que nos uniu, né, porque, a gente, temos uma melhor amiga em comum, e foi o seu processo, junto com a sua maternidade, com o seu processo, que veio o nosso encontro, enquanto a gente teve ela, a vida toda, no meio da gente, né, exatamente, foi isso mesmo, eu estava, quando eu, eu resolvi tirar o dia, eu acho que foi logo um pouquinho antes da, da coronar ser, e aí, acompanhei todo o seu processo, é. Não, e eu lembro de eu chegar para a Tayla e falar, né, eu falei, ela está grávida? Foi. Ela falou que eu via todas as suas histórias. Aí ela falou, como assim? Eu falei, porque a gente, né, a gente tem você em comum, a gente sempre se encontrou, a gente nunca conectou muito, assim, mas, ela está aqui nos meus histórias agora, todos os dias. Aí a Tayla, não, falei, então ela quer engravidar. Não tosse a mão. Eu falei, então. Não, foi exatamente isso, foi no final do ano passado, que a gente decidiu, daí tirei o deal e tal, e, e, engravidei muito rápido, logo, é, acho que no segundo mês, e foi uma gravidez química, que é isso que chamam, porque hoje em dia a gente faz, ter teste de gravidez, hoje em dia tem teste que você vê cinco dias antes do atraso, né, então assim, você consegue detectar uma gravidez, muito cedo, e não necessariamente essa gravidez vai adiante, né, muitas vezes, provavelmente se você não tivesse nem tentando, você nem saberia. É, e se eu não tivesse feito o teste, eu também não saberia, porque a minha situação veio no dia que ela deveria ter vindo, então assim, eu fiz teste dois dias antes, deu positivo, é, então assim, ao mesmo tempo que é bom, a gente ter acesso a informação, de saber que está, porque também, para mim foi bom, poxa, engravido, né, não deu certo, mas engravido, porque às vezes a gente fica na dúvida também, será que eu engravido, porque tem vários momentos dessa fase de tentar, né, então eu já conversei com mulheres que não conseguem engravidar, eu já conversei com mulheres que engravidam, mas não seguram, que foi o meu caso, então, é, foi isso que aconteceu comigo, eu tive essa, essa primeira, que foi uma gravidez química, e daí logo em seguida, fiz alguns exames, para ver porque que foi química, etc, fiz a esteroscopia, e estava tudo bem, etc, e aí logo em seguida, no mês seguinte, eu tenho muita facilidade de engravidar, o meu problema é ser tipo oito meses, carinhos ou menos, eu tive cinco gravidezes, cinco gravidezes, em oito meses, a última vez que a gente se encontrou, tinham sido quatro, quando a gente conversou, tinham sido, três, eu tive a quarta logo ali, em seguida do aniversário da Tayla, daí eu perdi, e aí, aí veio a segunda, é me inventador, é me inventador, mas foi isso, daí em dezembro eu tive a segunda, que foi Tubária, com a moda Tayla, descobri numa viagem, peguei a covid, não conseguia voltar, e aí o Beto não subia, senti uma cólica infernal, assim, acordei no meio da noite, tipo o que está acontecendo, e daí fiz Beta lá na viagem, ainda para ver se eu podia voltar, né, para o Brasil ou não, porque tem um risco, né, de você pegar avião, voo internacional, com uma gravidez Tubária, e fiz exame lá, e não encontrava, não sabia onde estava, e daí eu falei, bom, vou voltar, vou ficar aqui para sempre, preciso voltar, voltei ainda, demoraram umas duas semanas, só consegui localizar a Tubária, com uma ressonância, na ultrassom não aparecia, e o Beta ia subindo, cara, quem já passou por saga de Beta, assim, não dobrou, não dobrou, acho que é uma das piores coisas, assim, porque você descobre, aquilo que eu falei, poxa, estou grávida, que alegria, aquele momento positivo que você quer, e tal, que você consegue, mas ao mesmo tempo, ele não significa nada, é principalmente depois de uma sombra, principalmente depois de uma perda, depois de perder, ele e nada, é exatamente a mesma coisa, você continua com as mesmas dúvidas, medos, inseguranças, e será que vai dar certo, então, a saga do Beta, para quem está passando por isso, ou quem passou recentemente, conseguiu e deu certo, é realmente, assim, uma fase muito delicada, de muita, de muito medo, e de incerteza, e que a mulher fica frágil, a gente fica, cara, você quer comemorar uma coisa, que é maravilhosa, e você não tem coragem, de comemorar aquilo, porque sei lá, o que vai acontecer, e aí, mas enfim, resumindo, rolou a Tubária, de janeiro, foi no final de janeiro, e aí, diferente da Tayla, eu não precisei operar, porque, tem um, eu não sou médica, né gente, mas assim, já virei quase uma, uma pegada desse assunto, tem uma taxa, que se, o, o saquinho gestacional, não tem batimento, não tem, tem até tantos centímetros, você está, com beta abaixo de, acho que 1500, alguma coisa assim, você pode tomar um remédio, não precisa fazer uma operação, foi meu caso, eu fiz isso, é, consegui, é, manter a trompa, como a Tayla, ele acabou saindo pro abdômen, eu tenho até hoje, um negocinho, que fica no fundo do abdômen, toda vez que eu vou fazer outra ação, as pessoas olham, falam, ah, eu já sei o que é isso, relaxa, vê o que interessa, porque ficou um, um cistinho, um negócio lá dentro, e aí, começa uma fase assim, bem mais difícil, porque, acho que talvez até, você falando, deu um negócio, deu um clique aqui, poxa, minha melhor amiga, aconteceu a mesma coisa, né, a gente teve uma química, depois a gente teve uma tubária, eu falei, bom, a terceira vai dar certo, né, óbvio, daí a terceira não dá certo, assim, então começa a virar uma fase muito, esse foi o momento que eu comecei a, que todos os medos, todas as inseguranças, a falta de capacidade, assim, de você se sentir incapaz, sabe, de você duvidar, se você realmente vai conseguir, gestar, né, e fazer uma criança dentro de você ou não, daí eu fui numa saga de vários médicos, ouvi milhões de opiniões, etc, e era engraçado, porque todos falavam assim, bom, mas você é engravido, esse problema não é engravidar, a gente precisa ver o que que acontece, que não tá ficando, porque que não vai pro lugar certo, numa dessas eu tive um problema com uma médica, gente, tomem muito cuidado com o que vocês vão se consultar, porque é muito complicado, assim, a gente tem que ter pessoas que acompanham a gente a vida toda, pode mudar de opinião, pode mudar de médico, pode, mas assim, quem é, com quem que esse médico tá, o histórico desse, tem que dar uma aprofundada, não dá pra ser assim, sabe, mas eu tinha todas as recomendações também, etc, e mesmo assim deu errado, depois da tubária, ela pediu pra eu fazer uma esterossapingografia, que é, vou explicar medicamente falando, que é, você, é um exame invasivo de raio-x, que você coloca um catéter no útero, ele solta um contraste pra dentro do útero, e ele vai radiografando, e vai mostrando qual o caminho, esse contraste fez nas suas trompas, pra ver se depois de uma tubária, sua trompa tá obstruída, se ela tá rota, se ela tá, o que que aconteceu com ela, e aí ele, ele te dá o resultado, se a sua trompa tá boa, pra você tentar de novo ou não, é simples assim, e é um exame simples, é chatinho, porque, né, invasivo, mas é um exame simples, e, e daí eu fiz esse exame, minha trompa tava maravilhosa, só que eu já estava grávida de novo, e ela não te pediu, e ela não me pediu pra eu fazer um exame de, beta, falou, faz um teste de farmácia, só pra tirar dor, e aí foi aí que eu descobri que você pode ovular, depois de um aborto, sem ficar menstruada, que deveria ser uma informação básica, né, e assim, descobri aí, acho que o médico também deveria ter me dado essa informação, não me deu, mas, acontece, então assim, fiquem sabendo, gente, depois de um aborto, você pode estar ovulando de novo, sem ter ficado menstruada, eu acho que tem tanta informação, que falta, que falta, tanta informação de mulheres, assim, talvez a gente não consiga ter isso na escola ainda, talvez a gente não consiga ter a proximidade com o médico, que vai ter essa paciência, te explicar todas as possibilidades, etc, mas você consegue conversar, e é por isso que eu estou aqui hoje, tá gente, porque eu sou super, eu não tenho problema nenhum de falar, sobre as minhas, sobre as coisas que acontecem comigo, inclusive, pra mim é uma terapia, quando eu falo, é o momento que eu estou digerindo, eu não sou aquelas que guardam, elaborando, eu elaboro muito, eu vou raciocinando o melhor, adoro compartilhar, eu sou capaz de sentar do lado de alguém que eu nem conheço, e contar a minha vida inteira, assim, e eu acho que a gente compartilhar essas informações, vocês estarem fazendo esse programa, e levando a ser todos os tipos de informações possíveis, são 21 episódios que vão abordar milhões de temas, é tão importante, porque é tão pouco falado, o que eu já me enfiei em fóruns da internet, quando eu vi, eu estava na página 67, ouvindo histórias de mulheres de 2013, assim, pra se sentir menos só, pra me sentir menos só, pra ouvir, será que alguém já passou por isso também? Porque é muito difícil, você busca informação, é muita solidão, é muita solidão, e é muito único também, mas ao mesmo tempo, muitas, assim, gente, do meu grupo de amigas, eu conto na mão quem conseguiu de primeira, na primeira, e que deu tudo certo, então, por que esse assunto não é falado? você sabe, mas agora ele é muito mais falado, e porque mesmo quando a gente sabe, a gente se coloca no mesmo lugar de culpa, de incapacidade, mesmo com toda a informação, óbvio que às vezes dá uma aliviada, mas mesmo assim, você vai pro lugar do seu incapaz, mesmo sabendo que a maioria passa pela mesma situação, é, sabendo mais ou menos, você começa a saber quando você começa a passar por isso, com certeza, você não é uma coisa que as pessoas falam numa roça, gente, fulano engravidou do ciclano no banheiro, só se fala sobre isso, não fala, gente, o fulano perdeu o sete bebês, é aquilo que a gente falou, a gente passa a vida ouvindo que tem que prevenir, que tem que tomar cuidado, que não pode, vai conquistar suas coisas primeiro, vai atrás, e essa foi a ideia do meu Cadê Você Beber, porque o meu primeiro livro foi pra profissionais, falei, não, eu preciso falar com essas pessoas, com essas mulheres, com essas mães, com as tentantes, e assim, inclusive, pra quem não tem acesso à terapia, não consegue pagar, então, quando eu fiz esse livro, com uma linguagem bem acessível, e com as pessoas contando relatos de casos, então, o que você sentiu, o que elas sentiam em comum, e depois eu faço uma análise disso, então, aquela coisa angustiante, de dia da festinha das crianças, de amigos, você fala, eu vou lá na festinha, todo mundo com filho, aí as pessoas, você não tem filho? Não, né, então, aquelas cobranças, a pessoa fala, não vão querer, não vão querer, não vão querer, mas aí, o que a gente trabalha é isso, porque sempre a gente vai ter cobrança, você vai casar, aí quando casa, você não vai ter filho, mas você vai ficar em um, um só, não vai tentar o menino, não vai tentar o menino, mas só o casalzinho, vai ter filhos, 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 um filho único, nossa, então, assim, as cobranças existem, e aí, assim, o meu maior, minha maior alegria, quando eu recebia relatos de pessoas que escreviam, doutora, você foi a minha terapeuta de cabeceira, morava no fim da Bahia, num lugar recônimo, ninguém sabia nem falar, nossa, eu vi que não é só comigo que isso acontece, que bacana, então, a internet ajudou tanto nisso, você achou pontos em comum nesse emaranhado, quais eram os maiores pontos em comum, além dessa solidão, que eu imagino que no processo todo da maternidade, a solidão volta, o tempo inteiro, é um processo muito solitário, por mais que você esteja muito acompanhada, a gente pode estar falando de qualquer coisa, a gente estava falando de amamentação aqui hoje também, a gente falou do quanto é um processo solitário também, além da solidão, não precisa amamentar, mas você não sabe se a outra consegue, se pode, se tem dor, não, tem que amamentar, então tem que, tem que, e aqui a mesma coisa, gente, a culpa é inerente ao ser humano, quando a gente está com uma criança, por mais que a gente ame, e o que eu falo, os filhos de reprodução assistida, são maravilhosos, a reprodução é assistida, mas a mulher não é assistida, eu sempre digo isso, ela é esquecida, então assista a mulher, quando é que o médico manda para a terapia, sabe quando? Quando aquela mulher está surtada, chorando, desesperada, na décima quinta vez que não consegue engravidar, aí ele fala assim, ah, quer fazer uma terapia? Terapia não é em vez de, gente, terapia é para você estar estruturada, é para você conseguir passar por cada momento do processo. A gente brinca que o único item dispensado no enxoval é a terapia. O único item. É assim, se eu não tivesse, eu tive uma depressão na gravidez, aí nessa gravidez, né, que veio o Chico, eu tive a depressão. se eu não tivesse assistida pela minha analista, que já é de anos, eu provavelmente não estaria aqui nem o meu filho, porque era isso, assim, era não consigo viver, não quero viver. Então, assim, graças a Deus, eu tenho, né, tive o privilégio de poder estar assistida naquele momento de dificuldade, assim. E a importância desse programa também é mostrar para as pessoas que elas têm que buscar ajuda. Eu ouvi de pacientes falando assim, ai, que bom que você entende de reprodução. Eu passava sessões e sessões explicando para minha terapeuta o que era a reprodução, o que é. Então, assim, uma pessoa que também não tem a vivência e nunca passou por isso, é diferente. Isso é um conselho que eu, assim, gostaria muito de dar. Procure um profissional especializado. Converse com pessoas, ou se você quiser uma ajuda médica, etc., um profissional especializado, ou se você quiser só realmente conversar com alguém, converse com mulheres que estejam passando pelo que você está passando. Não adianta conversar com quem ainda nem pensa em ser mãe, esquece. O ainda não passou. Não adianta conversar com quem não passou por isso. Não adianta conversar, por mais acolhedor que seja, que essa pessoa, pode ser sua mãe, pode ser, enfim, uma pessoa muito próxima a sua, mas só adianta, assim, para mim, onde eu me encontrava, e aonde eu, assim, me senti culpada tantas vezes que eu falei, até para essa pessoa que eu estava conversando, que eu falei assim, relaxa, não era para ser. Sabe o que é? O corpo estava fazendo a seleção natural perfeita. Então, assim, não era para ser, provavelmente não ia dar. Então, gente, não fale isso para as pessoas, não manda relaxar, porque, assim, não é relaxar. Você só vai estressar a pessoa se você falar, ah, será que sim, fazer viagem e relaxa. Não é assim. Gente, isso é fundamental. Eu gravitei viajando relaxada e não deu certo. Isso que você está falando. Não é por aí. Gente, é muito importante. O médico fala assim, compra um cachorro, não esquenta a cabeça, compra um cachorro, vai viajar. Gente, para. converse com mulheres. Como assim vai viajar? Porque sabe o que isso faz? Quando fala assim, você não está engravidando, porque emocionalmente você não está pronta. Fala, gente, é o contrário. O que causa problema, né, é você não conseguir engravidar várias vezes, e isso te leva a um estresse. E não é o estresse que não deixa você engravidar. É o contrário. E falar que você não está conseguindo. É por causa da sua cabeça. Só da culpa. Exatamente. Você fala, mas além disso. Você não está conseguindo, porque você está estressado, você está botando mais culpa. Então, você está complicando ainda mais a vida da mulher. Você fala, mas eu sou um lixo, além de não conseguir, a cabeça está ruim. Exatamente. Não é isso. Agora, converse com quem esteja nessa mesma página que você. Se não, você vai se estressar e vai perder tempo. A verdade é essa. Uma pergunta, porque eu lembrei de uma situação aqui para você, especialista. Eu tenho um casal de amigo meu, assim, tentaram anos, tentaram seminação, tentaram FIV, tentaram tudo que existia de recursos, assim, acho que foram uns 3, 4 anos. Não rolou, desistiram. E foram viajar. Coincidentemente, gente. Enfim, mas desistiram mesmo. Olha, vamos adotar daqui a pouco, então vamos, né, quase se separaram, né, não, estamos juntos, parceria, estamos aqui, não sei o que, a gente vai realizar esse sonho de outra forma e está tudo bem. Quando fizeram um está tudo bem, eles engravidaram. Existe casos de, que quando relaxa, quando tira da cabeça, quando, sei lá, tipo, porque o estresse a gente sabe que piora muita coisa na nossa saúde, né, no geral. então existe isso, essa possibilidade? Na verdade, isso existe, né, o que existe é o seguinte, a medicina, ela não é matemática, né, então cada organismo reage de uma forma, só que isso não é suficiente para você chegar, para alguém que não está conseguindo engravidar e falar, relaxa que você vai engravidar. Quando você tirar isso da cabeça, você engravida. não é por aí, não vai tirar, então o que a gente precisa ver, antigamente a gente definia assim, você tinha 35% de causas masculinas, 35% femininas, 15% mistas, e 5% o que a gente chamava de ESCA, que é esterilidade sem causa aparente. Hoje, não se fala mais nisso, porque normalmente você vai encontrar, alguma coisa tem, né, então, pode acontecer de alguém que tinha alguma coisa, e que melhorou, né, o espermatozoide melhorou, a pessoa saiu um pouco do estresse, os hormônios se reequilibraram, pode, mas são tantas coisas, então assim, deu certo? Deu, assim como tem para muitas pessoas, não dão, relaxa e tal, e aí quando fala, outra coisa que é terrível, eu falo assim, adota, peraí gente, adoção não é um vale-brinde, você não vai adotar uma criança, porque você não consegue ter as suas, você vai adotar porque você quer adotar, né, porque você entende, então quando um médico ou uma amiga fala assim, por que você não adota? Engraçado, né, que os palpites também sempre voltam, principalmente sem a gente pedir, né, o que a Fih estava falando, de tomar cuidado com o que você opina, e eu acho que isso vem em tudo na maternidade também, porque do mesmo jeito assim, tem conselhos, até a hora depois que nasce também os palpites, que você deu, eu me lembro de logo que a Cora nasceu, eu afundada profundamente no meu puerpério, de ligar para algumas amigas minhas mães, e mães de segunda viagem principalmente, porque eu já estava vivendo, estava buscando ar aqui com um em casa, e falar, me desculpa, eu fui te ver no seu puerpério, e eu não tinha a menor ideia do que você estava passando, quando essa que engravidou e foi em casa, eu falei, eu quero te falar um montão de coisa, um monte, eu preciso te falar, porque eu te amo muito, mas não adianta nada, mas eu vou te falar, mas você só vai entender quando você chegar lá, e é muito uma coisa assim, quando a Tayla também me ligou e me contou, enfim, em todos esses momentos, a gente dividiu alguns com vocês lá no nosso Instagram, do Mil e Uma, eu não sei o que dizer, porque de fato, em outros lugares ali, eu vi o quanto não adianta, o quanto isso que a Fih falou, vá atrás de alguém que está ali dando braçada no mesmo mar que você, porque por mais que a gente tente, e às vezes o silêncio, às vezes só o seu silêncio, o seu abraço, porque eu me lembro muito dessa sensação, eu fui na casa dessa, não levei nem uma comidinha para ela, não me ofereci para lavar uma louça, eu não tinha a menor ideia de tudo o que significava aquele momento, para aquela rede de apoio de mães é tão importante, o que você está passando, o que não está passando, como é que a gente faz isso, e rede de ter uma consultora, de amamentação, alguém que possa te orientar, aquela amiga que te manda um vale-massagem, essa coisa só assim, porque quando as pessoas te olham beber também, ou então você está grávida, mexe na barriga, e é muito decisivo também, para o bom e para o ruim, porque se você não se protege com pessoas, que você confia muito, na qualidade daquela companhia, você também está muito vulnerável, quantas relações tóxicas, quantas pessoas que estão ali com uma mãe, meu irmão Matias, às vezes nem a intenção, mas te deixando mais insegura, enfim, imagino que num processo de tentar engravidar, nossa, qualquer palavra, assim, é um... mexe muito, você fica muito sensível, por isso que muita gente não conta para os pais, porque ouvem coisas do tipo, se Deus não mandou, não era para ser, viu, o que você está procurando aí, vai na médica para quê, vai coletar óvulos, vai congelar óvulos, vai brincar de Deus, vai brincar de Deus, exatamente, então assim, às vezes você tem famílias mais religiosas, você tem famílias, às vezes, que não tem a compreensão de tudo isso, então muita gente acaba não contando, então a solidão da mulher fica maior ainda, porque ela não pode falar, ela não tem com quem falar, ou quando ela tem, ela vai ouvir coisas, que não é o que ela quer ouvir, tipo, desiste, para, se Deus não mandou, é porque não era para você ter, mas eu falo, se a ciência está aí, a medicina está aí para te ajudar, por que não? Ah não, com certeza. Então, às vezes as pessoas não contam, não dividem, só não engravida quem não tem, hoje em dia, só não engravida quem não tem, quem não tem dinheiro, não, e útero, porque tem tanta questão médica, que dá para você aprofundar, e tentar descobrir, obviamente se você tem recursos para isso, e etc, que não é o relaxar, não é o relaxar que vai fazer te engravidar, pode ajudar também, mas se você tiver uma questão médica, que você não descobriu ainda, amor, você não vai, então, eu acho que precisa aprofundar, é um mix, é tudo na vida equilíbrio, então assim, é você tentar equilibrar todas as suas emoções, a ansiedade que isso tudo gera, o momento de estresse, que naturalmente você vai estar vivendo, com toda a busca que você possa fazer científica, daquilo, para você ter respaldo, sobre as decisões, e as escolhas que você vai estar fazendo, das suas tentativas, como, agora eu quero tentar, desistir de natural, vou para uma FIV, a FIV não deu certo, muitas FIVs não, gente, outra coisa, que eu, nem passou por mim, mas assim, que eu vi muito perto, muitas FIVs não dão certo na primeira vez, e muitas vezes a mulher vai para a FIV, já esgotada, de tudo que ela já passou, e de repente ela faz uma FIV e ela não dá certo, isso é muito triste, fora quem não tem o dinheiro para pagar, e vende a casa, vende o carro, para conseguir uma tentativa, e outra coisa, que a gente também não está falando, que é super importante, que a reprodução assistida hoje, permitem os casais, homossexuais, os gays, todos terem filhos, é muito legal, porque isso, como é que eu vou ter filho? Então, você tem todos os tipos de famílias hoje, é muito legal. Falando em família, no processo de vocês, aí queria as duas opiniões, Fih, foram oito meses? Foram. seis anos. O casamento de vocês, nesse tempo, porque eu me lembro, de uma ligação nossa também, de eu falar, acabei com esse negócio, de teste de ovulação, acabei num dar, assim, guto, que você chega, carinha feliz, bora, 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 bora. E eu olhei, assim, eu vi, o meu companheiro, ele já tinha uma, eu tenho um enteada, ele é sete anos mais jovem que eu, então, assim, o jogo estava super a favor dele né então eu nem coloquei esse cara como uma peça fundamental e que também precisava estar inteira ali tem até um áudio nosso super engraçado que a gente postou né do que o espermatozólogo não pode ficar irritado que alguém vem me falar a jada né então você entra numa que se esquece até aquela outra pessoa que caramba e aí me deu com e tem que funcionar mas a primeira vez que eu vi o meu companheiro meio assim eu não quero aí eu falei para eu liguei e falou assim marida acabou para mim nunca mais assim foi ótimo para eu entender que tem a questão né para as tentantes no tal do teste da ovulação é super essencial porque se eu ficasse na tabelinha eu tinha uma vulação tardia ela jamais bateria a minha jamais bateu nos seis sete meses que eu testei e eu tô longe de ser a que sabe né eu tenho amigas que sabem que a gente tem que falar eu tô volando hoje no ovário sabe não não faço a menor ideia não tenho esse conhecimento então foi super legal para eu entender qual era o meu tempo né meu timing ali mas aí eu tentei duas vezes as duas não deram certo e a gente foi para a bahia e eu falei a partir daqui vou viver minha bahia quando eu voltar eu vou no médico vou começar vou dar o estar capricorniano achando que tem algum controle da viagem mais sem controle das nossas vidas é controle zero então mas o relacionamento isso que você falou ele pode tanto se unir muito o casal pode ficar mais unido como chegar o momento de separação agora certamente a relação sexual vai para o vinagre não tem a não tem como o negócio da carinha até voltar não tem sacanagem não só que ninguém vai transar a ideia não é transar a ideia é fertilizar então sabe acabou não é que eu falo não é uma reprodução caseira brinco é completamente diferente então que entra no modo mecânico completamente mecânico tem que funcionar os caras se sentem extremamente pressionados porque eles se eles não tiverem uma ereção não tem jeito a mulher pode estar passiva e tudo bem ninguém tá pedindo para que ela tem um orgasmo múltiplo naquele momento nela tá passiva agora o homem precisa se achar e aí ele consegue e aí as brigas começam mas eu tô falando hoje como assim eu tava no meio de uma reunião vem pra cá agora não quero saber então sabe aquela coisa desde quando você consegue também sabe aquela coisa agora vai já é que nem falar que tem orgasmo agora já não é assim precisa de uma estimulação precisa de uma série de coisas então o relacionamento do casal se eles não cuidarem tanto une quanto a gente vê casais que se separam falar não dá mais vai desgastando muito né desgaste em todos os lugares né você diz essa ser humano né velho lembro de então então pouco tempo gente a minha experiência deu estar esgotada mas tipo assim não é para mim não vai acontecer é realmente tem alguma coisa dessa da sua dela se trajetória toda que você faria diferente uma coisa específica assim caramba o que eu faria muito diferente olha eu acho que não porque na época que eu fiz eu fiz tudo que eu podia né então assim juntei dinheiro mas com você também fazia terapia fazer análise sabe eu fazer de tudo eu me lembro que um belo dia eu tava tão mal e na época fazia uma psicanálise que não é a minha abordagem que eu trabalho hoje mas era um psicanalista super radical né duro daquilo aí ele virou pra mim fosse liana para pelo amor de de deus para desiste não dá pra você continuar indo se imagina o estado em que eu estava para um psicanalista que é travado falar para você para não vai mais eu falei não vou tentar a última vez era a última vez de fato foi a última tanto que eu me inscrevi para o doutorado falava estudar estroço não é pra mim mesmo já vi tudo que eu sofri que a coisa não caminha e aí o meu médico falou olha tá vindo um médico de nova iorque nos ensinar uma técnica nova quero x aí você ele vai pegar nós vamos pegar seis pacientes você quer ser uma delas eu falei tem chance ele foi acho que a última tentativa eu falei eu não aguento mais eu não tenho mais estrutura emocional tem chance ele falou tem é uma técnica nova ele vem nos ensinar bom fui lá eu para a última tentativa aí fiz a técnica fiz né eu fiz foram seis pessoas não sei quem chegou a ter alguma gravidez antes não derrompida nesse período não tá depois aí fiz a técnica e aí eu me lembro que no o óvulo fecundou né eu tinha quatro ficando um um ou dois colocou só que no dia que eu coloquei no dia seguinte era meu exame era minha prova no doutorado falei agora eu vou ficar grávida eu vou será que troço vai pra frente que eu já não acreditava eu não vou abrir mão do doutorado que que eu faço e o usp é aquela coisa naquele dia não importa se tá doente tá morrendo perdeu já era dane-se férre-se eu fui eu vou aí meu marido me levou eu fui andando assim eu andando com a perna fechada mulher meu Deus que a gente começa a ter fantasia vai cair vai perder e aí fui lá fazer meu exame falava assim ai meu Deus eu tô nervosa não posso ficar nervosa como que eu ia fazer uma prova uma entrevista e não podendo ficar nervosa e muito nervosa eu falava não mas o nervoso vai fazer mal para o meu bebê mas e se eu não ficar e se eu perder então eu vou fazer mesmo não então não vou fiz a prova passei fui para casa aí meu Deus será que eu fiz coisa errada e agora se não der certo a culpa foi minha é o tal da culpa que que eu fiz tudo que a culpa foi minha tudo é culpa né fazendo aí foi bom aí que que acontecia olha que desespero naquela época tinha que fazer um exame para saber se tinha uma má formação que era um exame de líquor e o bebê corria risco que eu sei de líquor não de fazer a polícia de punção só que o bebê corria risco aí eu fui fazer aqui no brasil e o exame era via para os estados unidos então fiz na hora até o médico muito fofo que fez esse exame falou assim olha bebê tá se escondendo ela fazer assim para mas olha isso quanto tempo ela olha com essa frase desse médico olha grande sete anos depois é muito é muito louco tá se esconder pessoas não tem noção da que não tem responsabilidade nessas e aí que eu cremo aqui mas escuta só olha que aconteceu todos os dias eu chego com frio na barriga fiz o exame mandou os estados unidos ele falou em uma semana no máximo dez dias tá aqui o resultado para ver se tem uma má formação ou não por causa da minha idade bom é claro que eu não não respirei não dormi durante uma semana 36 você tinha 36 eu falei não consigo aí eu ligava lá eu me lembro até hoje a secretária uma portuguesa falava chegou o meu resultado estados unidos não minha senhora quando chegar eu aviso dia seguinte chegou o resultado não ficar deu merda eles não querem me falar é isso eu vou tirar eu não tinha estrutura emocional eu digo isso não tenho vergonha de dizer eu não tinha estrutura emocional para ter um bebê deficiente eu acho maravilhoso quem vai pra frente eu acho que é super legal mas eu não tinha eu falo eu não vou eu não vou segurar essa barra 10 dias 11 dias 12 dias 15 dias eu vou morrer eu falei não aguento mais e assim não podia falar pra ninguém eu tava com três meses e todo mundo e aí tá tudo bem tudo bem né podia falar nada demoraram 24 dias o meu exame eu falava assim é mentira vocês estão me escondendo o que que tinha acontecido a droga do laboratório dos estados unidos estados unidos naquela entrou em greve ninguém é a nossa informação não ninguém passou a informação e na cabeça dessa mãe já aconteceu com tudo 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 e mais um pouco aí veio o resultado ainda não tava de três meses um pouquinho antes e aí veio que era uma menina que tava tudo bem eu não sabia se eu chorava se eu ria se eu contava se eu não contava para as pessoas né e aí isso eu fiquei grávida e eu me lembro até hoje coloquei dia oito que foi a morte do tom jobim naquela coisa e aí a gente em dezembro natal eu contei para as pessoas a família que estava grávida e tal o seu livro saiu quanto tempo depois disso então meu livro foi depois do doutorado aí eu fiquei grávida eu fiquei um ano tranquei o doutorado para cuidar da minha bebê aí voltei que eu defendi a tese em 2000 ela nasceu 95 defende a tese em 2000 e eu acho que esse livro foi em 2000 e não aí depois é o primeiro livro que foi para profissionais e esse aqui vê foi em 2010 por aí que você disse que foi que você sentiu que eu precisava falar falar com essas tentantes e o que que você queria falar para o que que o que que borbulhou aí transbordou é isso que não tava sozinha na minha época por exemplo não tinha facebook não tinha nada disso então esses grupos de tentantes isso não existia eu me lembro na sala de espera as pessoas entraram com o jornal aqui ó para ninguém ver quem era quem escondido para não se olhar tem hoje que tem gente que esconde quantas atrizes falem não engravidei com 45 anos a um pouco seus óculos foi é um desserviço percebe é muito legal quando alguém fala que isso no tempo falar que você fez um tratamento etc que você fez uma inseminação as pessoas não falavam tem um monte de filho aí que não sabe que é filho de inseminação porque as mulheres não queriam falar sobre isso engraçado de novo pelo julgamento alheio hoje em dia mas isso melhorou muito hoje é outra outra questão então eu acho que assim mostrar para essas mulheres que elas não estão sozinhas porque a gente acha que é só com a gente né a gente acha a gente tem certeza que vocês perderam a fé ali em algum momento questionaram você questionar a deus você começa a lembrar de coisas que você fez eu tava te ouvindo né então fala assim puxa né você deve ter pensado obviamente coisas do tipo tá vendo quem mandou você falar que você não queria olha aí deus tá te castigando você falou ele te ouviu né olha a culpa que isso vem porque gente nós somos humanos e claro que a gente tem pessoas que por exemplo fizeram um aborto antes depois não consegue depois não consegue foi por causa do aborto estou sendo punida a gente vai por isso você vai encontrando coisas que digam que você não é boa o suficiente é por isso que você não tem mas você sabe que eu tentei enxergar de uma forma mais prática assim eu falei bom isso vai dar certo em algum momento eu só tenho que ter paciência para entender mas descobriram porque que não ficaram qual é esse momento sim é e aí vou não tem nem de contar toda a saga mas assim e daí e depois dessa dessa desse erro médico com a tubária que eu provavelmente devia estar muito no início sei lá cinco semanas e ali foi um foi um baque foi um momento que eu fiquei realmente abalada mas também eu sou muito assim eu acho que tem muito de personalidade de cada um né de como a gente é será vai encarar essa dificuldade gente que a gente vai ter que passar por isso não tem outra saída ou você vai passar você vai passar a vida não vai parar ali né a vida vai seguir então eu tentei a partir dali tive meu momento fossa meu momento de ligar para a tela chorando etc tal dali eu falei gente eu preciso agora resolver isso então vambora para a prática que exame que é mais de exame eu posso fazer que é mais de médico eu posso ir o que mais eu preciso saber e etc etc e aí eu fui nessa nessa romaria de vários médicos de várias opiniões etc etc e no final todos me falaram fera você engravida você não tem problema de engravidar assim é eu ouvi isso de médico de tratamento de falar eu não faria um tratamento com você porque não tem necessidade eu não quero que era bom ouvir isso fala tá legal mas e aí como é que resolve como é que a gente resolve isso e aí é tive uma seguida dessa que foi e tem uma coisa que depois você passa por tantas coisas assim que você começa a lembrar de momentos que são muito legais apesar de toda dificuldade assim são mini vitórias e isso que eu acho que a gente também tem que comemorar porque senão fica tudo muito pesado e aí eu acho que assim primeiro você está muito alinhado com seu parceiro no sentido de entender qual a estratégia que vocês vão tá a gente não quer mais carinha feliz mas a gente precisa ver de uma outra maneira como fazer isso a não a gente vai para um tratamento ou não o que os dois estarem alinhados nessas decisões e na estratégia porque se não vira uma frustração enorme então eu quero fazer a ele não tá afim de fazer isso amor não vai fazer vai dar ruim vão brigar e e aquela situação que era uma coisa boa legal prazerosa etc vira é uma coisa ruim uma obrigação então acho que primeiro assim é este trazem estratégia juntos é uma decisão é são os dois assim tem que estar junto tem que ter diálogo tem conversar tem que falar então faz isso depois assim essa minha gravidez de final de abril maio foi a primeira vez que eu vi um saco gestacional dentro do útero e eu lembro que aquilo foi uma vitória para mim afligente funciona tipo apesar de não ter dado certo mas pra mim foi muito importante ter visto aquilo e ter me deparado com aquela coisinha dentro de de falar gente bom funcionou até aqui então tá evoluindo tá qualquer melhora é uma melhora qualquer evolução é um ganho então eu acho que a gente tem que muito eu sou muito dura comigo me eu sou muito crítica no sentido de eu tenho que estar sempre fazendo coisas não necessariamente que eu preciso ser melhor mas assim eu me cobre estar fazendo e está me movimentando mas tem horas que a gente tem que ser mais cuidadosa com a gente mesmo sabe as pessoas nem sempre vai ter isso de fora então você cuidar de você e se amar um pouco se dá esse tempo e ser mais cariosa com você mesmo e e comemorar essas micro vitórias que sejam pra mim foi muito significativo foi muito importante ter visto aquela imagem pela primeira vez era quarta no lugar certo e tal tal falei gente eu lembro que eu saí do exame falei bom a vitória de hoje é que eu consegui chegar no negócio no lugar certo ele se desenvolveu um pouco mas eu inclusive estava fazendo o exame que já estava tendo sangramento já não estava indo indo pra frente mas eu lembro que aquilo foi importante pra mim e aí a seguinte deu certo que essa aquilo que eu tô grávida e tem outro momento também que eu até contei pra talha no final de semana que a gente passou juntas que é quando você você teve uma uma gravidez que deu certo né você pegar esse resultado positivo é uma emoção é um negócio de louco ao mesmo tempo eu ia te perguntar isso ao mesmo tempo que é maravilhoso porque você é você queria né então bem o positivo mas ao mesmo tempo você se treme inteira o negócio abre um buraco no chão você você perde o eu lembro que eu chorava que eu tremia que eu não sei que ela e o roberto fala assim ué mas a gente não queria que a gente porque calma eu tava assim tipo é e aí depois é daí não deu certo beleza e aí depois nunca mais o positivo seguinte vai ser igual aquele positivo isso é uma coisa muito ruim de quando você pede porque toda aquela ingenuidade é tão bom saber das coisas às vezes sabe tipo é toda aquela ingenuidade aquela fantasia aquela coisa toda você não vai ter mais medo da perda você vai o tempo todo você vai ver se vai ficar feliz que deu positivo mas na mesma hora você vai pensar tá mas vamos ver se vai vai se vamos comemorar daqui a três meses é e aí depois aí você comemora cara aí é de novo voltam desde mini comemoração mini grandes comemorações mas poxa deu positivo passou de seis semanas passando de oito tipo passou de ouviu o coração cara toda todo momento é um momento mexeu vi mexendo dentro da da outra toda comemoração todo momento é uma grande comemoração é uma vitória até que né passam-se 12 semanas que aquele momento que os médicos dizem tem até um um faz a outra em mim ele fala depois de duas semanas é mais fácil perder na disney o bebê do que perder né que é realmente já é um é um marco momento você faz todos esses exames de possíveis síndromes deficiência de seta tudo certo tá enfim bebê foi e enfim continuar cuidando sempre mas as são várias você perde aquela ingenuidade aquela fantasia aquela coisa que você ouviu a vida inteira da primeira vez mas ao mesmo tempo depois você também é vai vai aprendendo a lidar com as conquistas de cada semana com evolução daquilo entendendo seu corpo tomando mais cuidado ainda não é que as coisas você faz onde você vai se fica um pouco não tem como você também tem o outro normalmente depois de tantas coisas e o outro lado de quando você vê algumas mulheres às vezes que são mães e fala que saco que é grávida de novo né é diferente então assim as vivências de cada um e a gente pode julgar né são coisas muito diferentes e são sentimentos que às vezes vem por exemplo eu tô numa fase que todas as minhas amigas estão grávidas assim até abril ano que vem nasce um bebê por mês uma loucura e são todos amigos muito próximas pessoas passam a gente passa a reverão junto vai ser uma uma leva e de novas crianças e cara querendo ou não sou uma das últimas dessa né e aí eu ouvi notícias de que sete amigas estavam graves grandes amigas que eu fiquei feliz por elas óbvio mas não tem como em algum momento você fala assim ai e eu não tem como são grandes amigas minhas sabe mas é um sentimento que que vem valente o tempo todo você fica triste então é maior que a gente é irracional as coisas que a gente tem que saber parar de se cobrar sabe as coisas que a gente sente pelo bebê quando a gente tá amamentando ou quando a gente não está ou quando eles quando a gente não dorme fica irritadíssimo eu ficava péssima sem dormir então assim você fica irritada e a gente tem que saber que esses sentimentos ambivalentes não quer dizer que você não gosta da sua amiga que você não gosta do seu filho quer dizer que nós somos humanos né o peso é maior para as mulheres né sempre sempre né normalmente o peso não é para as mulheres falamos disso mas a gente pode mudar o assunto é a gente volta para o mês querem falar do que escolhe qualquer coisa não precisa nem ter a ver com maternidade o peso é maior para as mulheres por isso que é importante que as mulheres tenham rede de apoio fora o que a gente já falou aqui né de não falar isso não falar que pode não falar tem alguma coisa que você falaria para essa rede de apoio para esse marido se tiver condições psicológicas também está vivendo isso tudo mas enfim pra 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 essa rede de apoio da pressa mulher de essa mulher está em frangalhos ela tá quebrada ela tá nesse momento enfim tem algo a mais que a gente que essa rede de apoio possa fazer tem eu acho que a rede de apoio sempre pode oferecer coisas né então assim você quer que eu vou aí ficar para você dormir eu fico o bebê não não sabe de uma amiga então atrás tentante a gente falou que não fala calma a gente falou que não fala adota então como se fala o quê ah eu acho que não dá conselhos pelo amor de deus né eu sempre falo que se conselho fosse bom de meio dia não dava de graça para né porque quando você dá um conselho para o outro você sempre parte de você e aí é que tá errado começa assim se eu fosse você eu parará parará mas você não é então cada um sabe é o que eu sempre digo para os meus pacientes cada um tem a sua mochilinha nas costas a gente vem com uma história então não adianta eu olhar eu julgar eu dizer olha mas você não devia sentir assim não fica triste não adianta esse tipo de palavras eu já passei pela situação né já passamos de uma amiga que te procura para um colo né ela 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 vai dividir com você aquilo e e obviamente eu já passei posso contar um pouco da minha mochilinha da minha experiência obviamente mas ao mesmo tempo ela foi pra dividir mas ela quer falar alguma coisa nela ela buscou o conselho foi o conselho dado aqui só ela buscou um conselho ela buscou uma ajuda ela tá na busca de uma ajuda de de alguma coisa de conforto melhor coisa que a gente fala nessa hora para uma amiga né ou para uma tentante é assim entendo que dói nunca dá aquele conselho não vai passar não é tanto assim sabe a foi melhor aquilo que estava falando não é foi melhor talvez você não engravidou porque o bebê não tava bom mas olha se Deus te protegeu desse não o que as pessoas querem elas querem ser validadas no seu sentimento então se eu tô sentindo tô me sentindo triste fala você tem razão de estar sentindo triste conta comigo conta comigo dói mesmo eu dois conselho para os maridos para os parceiros quando a mulher fala olha eu não tô aguentando mais não diga não você é muito forte você vai tirar isso de letra vai dar certo na próxima não valida o sentimento falar é verdade eu também tô quebrado com isso também todo ido estamos juntos é isso que a gente quer e isso é o que a gente quer na vida dos relacionamentos porque os homens e aí falando um pouco de relacionamento eles têm uma tendência de que quando a gente conta alguma coisa é como eles eles acham que a gente quer que eles resolvam então você vê muitos maridos muitos parceiros quando você fala eu tô com uma situação assim o que eu faço pera não sei assim de bate e pronto o que você tem que fazer e tal às vezes você não quer uma resposta você quer uma validação você quer falar realmente né ou então sei lá minha chefe brigou comigo não sei o que que é isso que aquilo não mas você vai lá e faz assim faz assado você não devia ter falado assim com ela você não é isso é falar é mesmo né uma vaca sua chefe sabe então uma validação da validação da sua dor do seu sentimento não é não tô pedindo você resolver nada né quando você fala assim mas como é que você quer que eu resolva isso eu não tenho o que fazer não quero que você faça quero que esteja né é uma coisa foi muito marcante para mim inclusive não sei se pegou mas quando a fi começou a contar a história eu fiquei segurando o choro porque foi muito marcante a fiorela para mim sempre teve uma personalidade assim não tá dando certo assim é uma é uma capacidade de superar as coisas assim da vida assim tipo de mudar 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 o trabalho mudar a chave não tá dando certo aqui não tô feliz aqui então brum ea muito bom de mudancinha não gente tô falando de mudança assim radical assim assim e é sempre foi inclusive todo mundo não é nosso grupo da nossa rede de amizade fala cara queria resolver com uma fiorela queria enfim não que não seja difícil para ela o fato é da forma com que ela resolve temos um problema aqui ou não tá bom aqui vou resolver e resolve assim dum e muda e vai mexe a cabeça se joga e de repente dum acontece assim sabe e foi a primeira vez que eu vi ela fragilizada assim tipo eu falava como que essa mulher eu falava para ela né os conselhos que você não dá que você não fala ou fala que falava pelo amor de deus tipo tudo que você não pode sentir é ser incapaz de fazer alguma coisa porque assim tem alguém que é que eu conheço que é capaz de ir lá e mudar tudo e fazer tudo diferente tudo de novo você tipo assim pelo menos esse sentimento tem outro tipo assim esse não pelo amor de deus assim tipo é e foi para mim foi muito forte né ver essa mulher forte que transforma todos os cenários da vida dela você faz todas as mudanças que eu imaginava que esse não não talvez esse não ia pegar sabe que esse não ia como todas as mulheres sessão de terapia neste lugar sente a mesma coisa sabe qual é o ponto não dependia dela é por isso que fragiliza porque não depende da gente você não tem poder com isso né você quer mudar de emprego você pode mudar você quer mudar de país você pode mudar você quer mudar de parceiro você pode mudar você pode ser objetiva aqui você fala assim já fiz tudo o que eu faço não depende de você e aí a fragilidade te mostra um lado humano que a gente tem que a gente não manda em nada no que diz respeito à saúde né essas coisas e aí você fala dos óvulos e eu falo do estresse o estresse é a mesma coisa que a saúde que os óvulos você tem um x imagina que você tem um x para gastar de estresse e cada vez que você entrou com um milhão de vale estresse no banco cada vez que você se estressa você tira um um centavo vai chegar uma hora teu organismo vai sofrer e não volta então a gente tem que também tomar cuidado e olhar como é que a gente está vivendo e isso em toda a nossa vida né como é que a gente vive quando a gente fala não tudo bem tudo bem tá estressado tudo bem fazer dez coisas ao mesmo tempo tudo bem gravar dez programas no mesmo dia tudo bem tudo bem eu dou conta chega uma hora da conta nada porque essa conta chega e essa conta vem em casa muitas vezes e vem com o bebê vem numa amamentação vem na tentativa vem na vida porque a gente acha que tudo bem você passaria por tudo de novo para fazer sua filha para ter sua filha por tudo de novo tá vendo a gente a gente a gente dá uma descascada às vezes aqui a gente fala a gente tem que lembrar que assim sem pensar duas vezes que a gente passar que é a melhor viagem é a mais difícil porém a melhor viagem do mundo então assim até essa resposta depois de seis anos e olha esse drama de como viver enquanto tenta afeta muito mais pessoas do que a gente pode imaginar a OMS estima que entre 50 e 80 milhões de pessoas no mundo podem ser inférteis e no Brasil esse número chega a 8 milhões as estatísticas mostram que o problema afeta mulheres e homens impede igualdade igualdade 35% cada aliás acho que a única coisa bem dividida entre os gêneros né os outros 20% são de casos em que ambos têm problemas de fertilidade e em 10% dos casos os motivos são desconhecidos a notícia boa é que para a maior parte dos problemas envolvendo a fertilidade são hoje perfeitamente tratáveis segundo a própria sociedade brasileira de reprodução assistida a entidade diz que mesmo os casais saudáveis que não usam métodos contraceptivos e tem uma vida sexual ativa a chance de engravidar é o dado que a doutora já tinha dado aqui no começo da nossa conversa né em torno de 20% ou seja aquela sua amiga que morre de medo de ficar grávida e vive tomando pílula do dia seguinte deveria deveria saber que é mais fácil não ficar grávida do que engravidar mas aí o senso comum vai dizer ah mas é exatamente quando não quer que fica gente não é bem assim não tá tem uma porção de fatores que interferem e que não são só limitados ao aparelho reprodutor a real é que até a alimentação um cigarro podem influenciar é especialmente no caso das mulheres têm idade né o tal do relógio biológico quem nunca se afligiu com ele não custa lembrar que depois dos 35 anos a gente tem um decréscimo na ovulação que diminui bastante as nossas chances e hoje nós estamos tendo filhos cada vez mais tarde quem diz é o próprio IBGE nos últimos 10 anos o aumento do nascimento entre mães com 35 a 39 foi de 63% enquanto enquanto que entre mães com até 19 anos houve uma queda de 23% no mesmo período que loucura né mas um tanto de informação queria agradecer muito doutora fi por compartilhar as histórias de vocês e principalmente acolher né assim a gente que mais tentantes se sintam é é assistida acompanhadas né menos só que acho que apresentar representadas é total que a treta começa muitas vezes antes do filho chegar né muito ou ou se chega muito especial poder dividir isso aqui com vocês que também passei por isso e de fato ter passado por isso sozinho ainda não tinha amigas próximas que tinham passado pela mesma situação ou talvez tivessem mas não foi dividido não foi compartilhado não foi aberto enfim então para mim foi muito mais solitário ainda do que o processo já é então espero que a gente possa tá fazendo a companhia de alguma forma abraçando de alguma forma por isso que a gente está aqui obrigada meu amor minha comadre obrigada doutora e é isso gente vocês ficam de olho nas nossas redes sociais segue o mil e uma beijo gente